O governador Eduardo Leite apresentou em uma videoconferência um projeto que altera o índice de participação dos municípios, indicador utilizado para distribuir a arrecadação do ICMS entre as prefeituras. O texto altera critérios de repartição do ICMS, permitindo que indicadores ligados ao desempenho em educação sejam incorporados ao cálculo de divisão. Porque é um dos fatores, na verdade não tem um fator determinante sozinho, que resolva a educação. Mas é uma prática que se observou no Ceará e já levada a outros estados, que ajuda a promover um alinhamento de esforços em torno da educação, compreendendo que o Estado tem a sua parte, os municípios têm uma parte muito relevante, e a gente precisa alinhar os esforços de todos no sentido de promover essa evolução da qualidade do ensino. Os prefeitos receberam uma cartilha com o detalhamento da proposta e terão oportunidade até o dia 15 de março de avaliar e apresentar sugestões e questionamentos. Depois disso, o projeto de lei será enviado à Assembleia Legislativa.